Que tormentos requintados você tem pra nós? Que taxas, que juros, que fogueiras vai mandar que me escolhem? Quer explicar? Jumbo no óleo! A que tortura inédita ou anuncia serei submetida? Eu já soube demais o que de pior pode inventar Sempre pode piorar Mas não se arrependa não Você não tem perdão Desescura o seu castigo Sempre pode piorar Descura o seu castigo Descura o seu castigo Em jejum Há dez mil anos Seguidos Seguidos O joelho já podido Na montanha desolada Em perpétua tempestade O inverno sem fim O inverno sem fim E mesmo assim Tudo pode piorar Tudo pode piorar O inverno sem fim O inverno sem fim O inverno sem fim O inverno sem fim O inverno sem fim